Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida, feito para todo o nosso país, porque nós queremos que a Palavra de Deus chegue a todas as pessoas, independentemente da denominação que faz parte. Porque nós entendemos que a Palavra de Deus, ela faz bem, tremendo a nós e a toda a nossa casa. E você verá isso na mensagem que o pastor Hernandes vai ministrar daqui a pouquinho, falando sobre Jesus, a nossa esperança. Numa época tão confusa, mas nós podemos crer e experimentar que Jesus, de fato, é a nossa esperança. Mas antes do pastor Hernandes compartilhar a Palavra de Deus, eu gostaria de chamar você para fazer parte conosco deste Ministério de Evangelização através da televisão. Como você pode ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Entre em contato conosco de segunda a sexta, no horário comercial, para 0800-119-105. 0800-119-105 e diga, eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Desde já nós agradecemos esse envolvimento seu na evangelização através do programa de televisão. Bom, nós também queremos convidar você para visitar o nosso site. www.ipb.igrejapresbiterianadobrasil.org.br Faça-nos uma visita lá no site. Vamos ficar atentos, vem o pastor Hernandes compartilhando a Palavra de Deus conosco. Conforme foi anunciado, nós vamos tratar no momento aqui devocional com você, sobre o tema Jesus, a nossa esperança. E ancoramos esta mensagem no texto de 1º Timóteo, capítulo 1º, versículo 1º. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias amargos, dias de grande tensão no Brasil e no mundo. O terrorismo internacional assusta as mais poderosas nações. A crise moral se agrava por todos os cantos. A violência está nas ruas. O casamento atacado desde os seus alicerces e quase que metade dos casamentos firmados no altar se desfazem nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. As drogas destruem os sonhos da nossa juventude. Nós estamos perplexos numa nação de mais de 13 milhões de desempregados e o cenário político torna-se cinzento e o futuro tão incerto e inseguro para a maioria dos brasileiros. É nesse cenário marcado de incertezas, quando o próprio presidente do Supremo Tribunal Eleitoral afirma que nós teremos em 2018 uma das eleições mais difíceis da história do Brasil, porque parece que estamos ainda sem definição. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está na economia. Muitos brasileiros saindo do país buscando refúgio em outras nações. Isso me leva a pensar com você, onde está a nossa esperança? Quando o apóstolo Paulo escreveu esta primeira carta a Timóteo, já na saudação da carta, ele vai falar que Jesus é a nossa esperança. Por que ele disse isso? Talvez o próprio apóstolo Paulo, na sua juventude, pensou que a sua esperança estava na sua religião. Ele foi enviado de Tarso para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel para ser um grande líder da sua religião, um grande rabino judaico. Tornou-se um homem culto, mente prismática, forte, um grande líder. Mas a esperança dele se frustrou. A esperança dele não estava na sua religião. Talvez você que está me assistindo pensa que a sua religião é a sua esperança. E você tem colhido frustração em cima de frustração. Porque a religião não pode ser uma âncora firme nas tempestades da vida. Talvez Paulo pudesse pensar que os seus amigos fossem a sua esperança. Ele teve tantos amigos. Mas na hora final da vida, quando ele estava preso em Roma, acusado de malfeitor, talvez o líder dos incendiários de Roma, todos o abandonaram. Às vezes você confiou e tem sua esperança em amigos, talvez amigos estratégicos. Mas mesmo estes amigos podem lhe faltar. E a esperança tornar-se em desilusão e até em desespero. Quem sabe você tenha esperado no dinheiro. E você pensa que o dinheiro pode lhe trazer segurança e até felicidade. E embora o dinheiro possa lhe proporcionar tantas coisas boas, o dinheiro não pode lhe dar segurança. O dinheiro não pode esconder você da morte. O dinheiro não pode privar você de aflições. O dinheiro não pode oferecer a você o banquete pleno e verdadeiro da felicidade. Onde está a sua esperança? Na sua saúde? A saúde pode nos faltar. Nos amigos? Na família? Até mesmo a família pode nos faltar. Onde está a sua esperança? O apóstolo Paulo, já no final da vida, ele escreve dizendo a nossa esperança é Jesus. Jesus não é uma esperança vazia. Ele não frustra, ele não decepciona, ele não fracassa. Ele não nos deixa na mão. Ele não nos abandona na hora do aperto, do cerco, do entrincheiramento. Ele segura firme a nossa mão. Ele é âncora na tempestade, ele é refúgio no dia da dor, da lágrima e do luto. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que jamais abandona aqueles que nele esperam. Eu quero encorajar você, portanto, neste momento, a pôr sua confiança em Jesus. Ele é esperança para o tempo, ele é esperança para a eternidade, ele é esperança para o agora, ele é esperança para o amanhã. A nossa vida aqui é uma jornada curta do berço à sepultura. Aqui enfrentamos vales, aqui choramos, aqui gememos, aqui sangramos, aqui tombamos. Porém, a nossa esperança transcende a sepultura. A nossa esperança adentra os umbrais da eternidade. A nossa esperança em Cristo é eterna, porque ele venceu a morte, porque ele matou a morte, porque ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê passou da morte para a vida. Hoje, agora, você pode pôr a sua esperança em Jesus. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode transformar sua vida. Ele pode converter o seu choro em alegria. Ele pode trazer vida e vida em abundância para você. Jesus pode trazer para você uma alegria indizível, mesmo com o rosto banhado de lágrimas. Jesus pode curar as feridas da sua alma, terapeutizar as dores do seu espírito. Jesus pode, agora mesmo, trazer a paz que excede todo o entendimento para o seu coração. Ele pode dar a você a vida eterna. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida e selar você com o Espírito Santo da promessa e dar a você uma segurança plena e eterna. Tire os seus olhos dos refúgios vulneráveis. Não construa sua casa sobre areia. Coloque o fundamento da sua vida sobre uma rocha inabalável. E esta rocha é Jesus. Ele é a nossa esperança. Os outros refúgios podem nos valer por um tempo, mas não podem nos valer por toda a eternidade. Os outros refúgios podem fracassar e nos deixar frustrados, mas Jesus jamais decepciona aqueles que nele confiam. Ele é o refúgio verdadeiro. Ele traz esperança verdadeira. Ele é a nossa esperança. Hoje, nesse exato momento, eu convido você a colocar a sua confiança em Jesus. A esperar nele. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o mediador. Ele veio ao mundo para morrer em seu lugar, para morrer pelos seus pecados, para dar para você a vida eterna. E se você confiar nele, agora mesmo, você terá uma nova vida, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Você vai receber dele a própria vida eterna. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, de tantos medos, de tantas angústias, de tanto desespero. Agora é hora de você pôr sua confiança em Jesus. e receber dele a paz verdadeira. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, trazendo a elas esta viva esperança que temos em Jesus Cristo. Oramos por estas pessoas preciosas e queridas, no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esta mensagem, uma mensagem cristocêntrica, e que de fato traz a esperança para nós. Você que está nos assistindo, certamente foi edificado com esta mensagem bíblica, e eu tenho duas coisas rápidas para você. Primeiro, é que se você desejar, nós vamos orar por você e sua família. Mande um e-mail, orepormim.ipb.org.br E a outra coisa, que você pode ligar para nós, de segunda a sexta, no horário comercial 0800 119 105, ser um parceiro em missão, e receber gratuitamente o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. 0800 119 105, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. O nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe você e sua família. E até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto